Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados e vamos repassar aqui cada uma das lutas do UFC, Derrick Bronson vs Darren Till, vamos na ordem. Na primeira luta, o Dalsha Lujambula foi derrotado para o Marc-André Barriot na decisão unânime, depois na segunda luta a gente teve o Julian Erosa vencendo por finalização o Charles Jordan, muito legal essa luta, passou alguns apuros o Julian Erosa, ele que era zebra nas bolsas, mas conseguiu uma bela finalização no terceiro round e venceu, luta legal. Depois a gente teve o Jack Shore, que era favorito, bastante favorito, vencendo o Lyudvich Cholinian, era alguma coisa assim, mas enfim, venceu na decisão unânime o Jack Shore, era bastante favorito nas bolsas e venceu aí também uma luta movimentada, aliás, acho que não teve luta chata, chato, acho que foram lutas todas de médio ali para cima, não teve nenhuma luta que eu me lembro aqui, pelo menos de ter odiado. Depois, na última luta, a gente teve mais uma luta movimentada, a luta de meninas na categoria peso mosca, que foi a Melly McCann, que era a favorita nas bolsas, vencendo a de Yon Kim. Na verdade, o favoritismo era quase nada, tinha a bolsa que estava 50-50 e tinha a bolsa que estava um levíssimo favoritismo para a Melly McCann, mas no geral dá para considerar que era a favorita, pegando todas as bolsas, e a Melly McCann venceu na decisão unânime. Foi uma luta bem legal, movimentada, final da luta ali, as duas estavam cansadas, mas trocando praticamente box só, teve um ou outro chute ali da Melly McCann, mas foi praticamente box. Melly McCann com a guarda baixa, movimentando a cabeça ali, bem boxeadora mesmo. A de Yon Kim, com um bom volume de golpes, mesmo cansada e toda machucada no final, mas estava soltando a maioria no vazio ali, justamente também por conta do movimento de cabeça da Melly McCann. Enfim, foi uma luta bem legal, gostei também. Entrando no card principal, a gente teve o Luigi Vendramini contra o estreante Pad Pimblett, que é o cara que estão falando pra caramba desse cara, porque ele fala, porque ele provoca, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. O Pad era favorito nas bolsas e acabou vencendo o brasileiro no primeiro round por nocaute com 4 minutos e 25 segundos. O Luigi Vendramini foi muito bem na luta, estava bem ali na trocação, conseguiu encaixar bons golpes, o Pad sentiu bastante, parecia que o Vendramini ia conseguir ali um nocaute e tal, mas o Pad mostrou, já na primeira luta na estreia, que ele tem um bom queixo, ele absorveu bem, depois conseguiu soltar muitos golpes pesados também, rápidos, com uma boa potência e foi agressivo, foi pra cima ali, não estava nem aí. Conectou bons chutes também, deu pra ver que ele tem chutes legais, enfim, é um cara bom. Então, como todo cara que chega com hype, eu sempre falo, vamos com calma, vamos vendo as lutas e tal, mas realmente me surpreendeu, o Pad realmente parece um cara com qualidade, até porque a gente tem que ver sempre quem o cara vence. Ele venceu o Luigi Vendramini, que ok, já tinha duas derrotas ali no UFC, mas é um cara muito bom e que lutou bem, ele não lutou mal. Claro, não lutou o ideal, se tivesse lutado o ideal, ele tinha ganho a luta, mas ele não foi mal, inclusive na trocação ali, batendo com potência, encaixando bons golpes e tal, mas realmente o Pad, na hora que apertou, conseguiu vencer. Às vezes é aquela luta que vence quem absorve melhor os golpes. O Pad, no caso, tomou golpes, mas sobreviveu, e o Luigi Vendramini, quando tomou, não conseguiu suportar, então é complicado. Depois a gente teve o Modestas Bucalskas, que era favorito, sendo derrotado no segundo round para o Calil Rontre, por nocaute, nocaute técnico, por conta do joelho ali, o Calil Rontre estava soltando alguns pisões no joelho, aquele pisão que o John Jones usa bastante, e o Modestas Bucalskas, em determinado momento, estava com a perna muito de lado, foi golpear, e bem na hora que ele foi para cima, com a perna ali meio de lado, o Calil Rontre pisou e aí zoou o barraco. O joelho do Modestas Bucalskas ali, não dá para saber exatamente o que aconteceu, se foi ligamento, o que foi, mas ele sentiu e a luta acabou, não tinha o que fazer. Lembrando que esse pisão no joelho, muita gente já falou que deviam proibir, justamente para evitar romper ligamento e etc, mas eu acho difícil proibirem, mas aconteceu com o Modestas, espero que ele não tenha nenhum problema grande, grave com isso, tipo cirurgia e fisioterapia, porque isso prejudica o atleta. Depois a gente teve o Alex Morono, na categoria meio médio, vencendo o David Zawada, o Alex Morono que era favorito, ele venceu na decisão unânime, uma luta também bastante interessante, os dois muito completos, movimentado, enfim, gostei bastante da luta também, mas uma luta que teve ação, não teve muita luta muito parada e não sei o que, muita luta movimentada. Depois a gente teve nos pesos pesados o Tom Espinal, que era favorito, vencendo no primeiro round por knockout o Sergey Ispivak Tom Espinal, que é um cara bom, vem se provando cada vez mais aos poucos, ele mesmo não está com pressa, vem falando que quer ir ali subindo na manha, melhorando aos poucos e tal, não quer atalho, não quer subir de uma vez e quebrar a cara, o que eu acho que é o ideal e mais uma vez ele venceu e venceu um cara duro, o Sergey Ispivak é um cara bom, mas dessa vez não deu muito pra ele, dessa vez ele acabou sendo derrotado, vinha com uma sequência de vitórias legal, o Ispivak, mas o Tom Espinal mostrou que é um cara diferenciado, ele é mais um desses pesos pesados que tem uma movimentação um pouco diferente, tem uma agilidade um pouco diferenciada também, então parece ser um cara inteligente também ali lutando e enquanto tem gás, ele realmente é um cara bom, então é uma geração diferente de pesos pesados, alguns pesos pesados chegando aí, alguns caras, pesos pesados novos no UFC, que tem mostrado uma agilidade, uma movimentação de caras que são mais leves, meio pesados ou até peso médio, porque a gente tem o Sirio Gain que parece um peso médio, nem parece um meio pesado. E depois na luta principal a gente teve o Derrick Bronson vencendo o Darren Till, nesse caso, a luta foi no peso médio, nesse caso o Darren Till que era favorito foi derrotado, o Derrick Bronson venceu por finalização no terceiro round, eu já postei um vídeo aqui falando sobre a luta, foi uma luta relativamente simples ali, não teve muito mistério, então eu resumi já no vídeo de resultado, dei a minha opinião, então não vou repetir aqui para não ficar o mesmo conteúdo em dois vídeos, então está separado lá o vídeo dedicado para isso, vai aparecer no final agora desse vídeo, se você não viu, para você clicar e assistir. Bom, então esse foi o card, no geral, claro, no papel, não era um card muito chamativo, não teve nenhuma luta também que eu vou falar aqui que nossa, foi espetacular e tal, tivemos lutas boas, lutas legais, mas não teve nenhum show, não teve nenhuma luta aqui que eu vou falar, caraca, essa luta foi espetacular, na minha opinião não teve nenhuma luta nesse nível, mas o lado bom é que também não teve nenhuma luta chata, nenhuma luta horrível, nenhuma luta daquelas que eu venho aqui e falo, putz, que porcaria de luta, então no geral foi um evento ok, enfim, vamos esperar aí os próximos UFCs numerados, porque chega uma hora que cansa de ver um monte de card com poucos nomes, aliás o próximo também é mais um card com poucos nomes interessantes para o público geral, mas pelo menos, se for desse nível aqui, desse UFC de hoje, já está bom, porque não teve, como eu disse, nada muito chato, não teve nada espetacular, mas deu para assistir na boa, não cheguei a pescar, dar aquela dormidinha em nenhuma luta desse card. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, esqueci da nota, acho que 6 está bom, 7 é demais, acho que 6 está bom, bem o arroz com feijão ali, morninho, 6 está legal, nada para baixo, nada ruim, nada excelente, o 6 passou, passou na média, acho que 6 está bom, mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você achou desse card, das lutas, da derrota do Darren Till, ou qualquer outra luta que você quiser, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! E aí